Tá muito quente aí, né? Aqui também tá um calor danado. Mas você sabia que você pode aproveitar esse sol a seu favor? Nós vivemos num mundo em que todo mundo quer economizar energia. Hoje eu estou aqui pra falar da empresa que oferece energia solar pra você economizar na sua conta de energia. Dracena Solar trazendo pra Dracena aí um novo empreendimento, uma nova empresa trazendo aí energia renovável pra você. Tá cansado de gastar com contas absurdas? Valores altíssimos, né? Tá gastando energia não só nesse sol, mas na tua casa? Vamos parar com isso agora mesmo. Mostrar aqui pra vocês então a nova loja que tem em Dracena, Dracena Solar, pra você aí que tá afim de economizar energia na tua empresa, na tua casa, cansado de pagar conta de energia alta e deixar as concessionárias de energias ricas, Dracena tem uma nova opção, energia fotovoltaica. A energia solar, né? Pra ficar mais fácil pra você que tá nos acompanhando. E a gente tá aqui pra mostrar então essa inovação, essa novidade que você pode colocar na tua empresa, na tua casa. E eu vou convidar aqui o meu amigo Juninho, o Juninho do esporte, como é popularmente conhecido, pra falar sobre essa novidade em Dracena, que muita gente não sabia, mas em Dracena tem como economizar energia agora, né, Juninho? Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos os ouvintes. É isso mesmo, Danilo. Estamos hoje aqui em Dracena com mais um novo empreendimento e dando a solução pra aqueles que, não só pra sua empresa, pra aquelas pessoas dentro da sua casa, de energia, economia de energia. Nós sabemos hoje que o grande vilão da grande empresa, nós estamos já sobrecarregados de muitos impostos, tanto os empresários quanto na nossa casa, tá aí uma nova oportunidade de instalar o nosso equipamento numa empresa conceituada já, que tá entrando forte no mercado, pra você reduzir a sua conta no mínimo e economizar. E a gente sabe que hoje gera economia, né, Danilo? Todos nós sabemos que é algo que nós podemos investir em outras coisas. É, Juninho. O nosso país, que é um país privilegiado, que tem esse sol bacana, né, que faz a gente derreter nessa tarde, é um país atrasado nessa questão, né, Juninho? A gente tem países europeus aí que já utilizam esse sistema de energia, onde faz muito menos sol do que nós aqui, e a gente acaba não aproveitando essa maravilha que Deus nos dá. É, exatamente, Danilo. Hoje, no Brasil, já é algo que tá chegando. O Brasil já está atrasado, como você mesmo disse. Na Alemanha, pra você ter uma ideia, todas as casas, todos os comércios, na Alemanha hoje já se utiliza, já a fonte de energia, energia limpa. Hoje nós sabemos que é mais fácil você colocar o fotovoltaico do que construir uma usina. E nós aqui, o nosso clima, Danilo, como você mesmo disse, é um clima hoje favorável. A nossa região é uma região que nós podemos utilizar o sol, e o sol não tem, ninguém paga imposto, você não paga pelo sol. E é uma oportunidade muito grande, você que quer economizar, você que quer hoje gerar a sua própria energia, nós temos a solução, Danilo. Nós vivemos num país, né, Juninho, que busca o sistema ecologicamente correto, né? Todo mundo buscando, aí, realmente, minimizar os riscos, aí, a natureza, pra que a gente, no futuro, não venha a sofrer. Tá aqui uma solução importante pra isso também, né? Porque a gente sabe que a energia nossa, que a gente usa no dia a dia, ela é gerada através do recurso das águas. Acabando a água, né? Fica complicado pra gente. Então, isso aqui também vem de encontro à ajuda no plano mundial do sistema. Ou seja, instalou a energia solar, você vai estar fazendo bem pra você, porque você vai estar economizando e também vai estar contribuindo aí pra melhorar o nosso planeta. É isso mesmo, Danilo. Hoje nós sabemos o dano que causa uma hidrelétrica, hoje, ao meio ambiente. E, hoje, o Brasil, nós estamos, hoje, no incentivo do governo federal. Como você mesmo disse, o governo, hoje, está dando linhas de créditos, os bancos, hoje, estão entrando em concorrência, favorecendo, hoje, o contribuinte, que é você poder colocar uma energia, hoje, uma energia limpa e que não causa um mal no meio ambiente. Nós sabemos que, hoje, a concessão Brasil-Paraguai devido a Itaipu 2019, agora, vai acabar. O Brasil vai ter que começar a comprar energia do Paraguai e nós vamos ter um aumento agora. Já foi anunciado aí, todos vocês sabem, 21% de aumento, agora, já, para o mês que vem. Então, nós temos, hoje, uma oportunidade em Dracena de estar, não só em Dracena, em toda a região, de estar, hoje, gerando a sua própria energia. Dini, qualquer pessoa pode ter esse sistema em casa? Qualquer pessoa, Danilo. Hoje, nós temos uma equipe de engenharia, junto com a Ecore, de Aracatuba. Temos parcerias lá, de alguns engenheiros aqui de Dracena, que, hoje, vai fazer parte do nosso grupo da Ecore. E, hoje, você já consegue, qualquer pessoa que queira, só traga para nós uma conta de luz para que nós possamos fazer um orçamento sem compromisso e, aí, mostrar para você que você pode, dentro de uma linha de crédito, pelo financiamento conosco, também, ou com o seu próprio banco, que, hoje, nós sabemos, cada empresário, cada cidadão tem sua linha de crédito pré-aprovada com o seu banco. Então, só coloca quem não quer, Danilo, porque a gente consegue trocar uma conta por outra dentro de uma linha de crédito de quatro, cinco anos. O equipamento se paga. E, falar do equipamento, nosso equipamento, hoje, Danilo, falo com toda a convicção, é o melhor equipamento que tem no mercado. O AP System, hoje, para vocês terem uma ideia, o grupo do Magazine Luiza fechou um contrato com 800 lojas do Grupo Luiza e vai estar fazendo essa parceria. Já está no site do Magazine Luiza, hoje. Então, é uma empresa consolidada, autorizada e que tem o respaldo de outras grandes empresas que estão entrando no mercado junto conosco. Está certo, Juninho. Agradeço aqui a participação com a gente. Obrigado, Danilo. Obrigado, mais uma vez, e está prestigiando você e toda a equipe da DLZ TV, mostrando para nós, mais uma vez, uma nova empresa e uma nova forma de você estar contribuindo também com a cidade e de mostrar uma solução e algo que é a energia que é o seu bolso. O nosso endereço, aqui, é a Avenida Presidente Vargas, vocês estão vendo, 248, ao lado da padaria Pão e Vinho. Venha conosco fazer um orçamento sem compromisso, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Nós atendemos das 8 da manhã até meio-dia e depois da 1 hora até as 6 da tarde. Juninho, obrigado pela participação com a gente. Obrigado, Danilo. Obrigado e parabéns. Obrigado a todos. Está vendo esse sol que faz o repórter derreter aqui? Usa ele a seu favor para você economizar energia. Então, corre aqui para a Adacena Solar, faz o seu orçamento sem compromisso e você vai ver que consegue economizar usando aí os dons que Deus mandou para a gente. DLZ TV trazendo para você uma novidade, gente. Energia solar, energia renovável aí, energia fotovoltaica para você, para a tua empresa, para você que quer economizar energia, está cansado de gastar com contas altas, corre para cá, então, vem economizar com a gente. DLZ TV, fica ligadinho na gente que a qualquer momento a gente volta aí na sua telinha. Fui. 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 Fui.